E aí rapaziada, tudo certo? Eu sou o Replicate, eu sou coach analista da Legacy e eu vou pra Londres Como vocês podem ver, a minha voz não existe mais Eu tô gravando isso aqui na manhã de segunda-feira O campeonato foi sábado, quem acompanha o canal sabe do campeonato que teve Teve o play-in da EOS Cup, a EOS Cup vai ser um turnê que vai ser realizado em Londres E somente o ganhador ia pra Londres A gente ganhou, ainda bem Eu tava falando bastante com vocês sobre como eu tava animado e como eu tava ansioso pro campeonato Finalmente ganhamos Ontem eu tentei descansar um pouco minha voz, vocês podem ver que minha voz tá muito zoada, eu tô bem doente Mas cara, não funcionou, eu ainda tô roco, eu ainda tô bizarramente doente Mas é isso, vim gravar o vídeo aqui pra vocês pra avisar que cara, sim, estamos em Londres Queria de verdade conversar um pouco com vocês porque é um negócio que pra mim faz bastante sentido conversar com vocês É um negócio que me deixa muito feliz e como eu falei já em alguns vídeos passados Apesar de eu gostar bastante de fazer vídeo pro YouTube, de conversar com vocês, de ajudar as pessoas O meu maior amor assim no Pokémon Night é competição É realmente ser o coach da Legacy, que eu sempre digo no início dos vídeos E cara, queria falar com vocês, explicar um pouco sobre o que vai acontecer com essa viagem lá pra Londres Então já partindo aqui pra explicações no geral É que a gente vai viajar no dia 3 de abril Dia 3 de abril a gente tem que estar lá em Londres, é isso que eu quero dizer Não sei quando a gente viaja e tal Mas dia 3 de abril a gente vai estar em Londres Queria perguntar pra vocês primeiramente se vocês querem ver alguma coisa em específico O tipo de vídeo que vocês querem ver realmente Se vocês querem ver, cara, tier list Querem ver análise no canal Eu parei de trazer análise pro canal porque é um vídeo que eu considerava muito nichado Era um negócio que eu fazia meio do jeito que eu gostaria de ver Só que eu percebi que não tinha muita pessoa que queria ver do jeito que eu tava fazendo Eu ainda acho que eu assistiria os vídeos Mas se vocês quiserem eu posso tentar reformular o jeito que eu tava trazendo e tal Então cara, se vocês quiserem análise eu posso trazer também, não tem problema Queria saber realmente o que vocês querem ver dessa EOS Cup Se vocês querem que eu faça algum negócio igual a gente fez do Mundial Porque querendo ou não é um evento internacional Cara, enfim, deixem aí nos comentários de verdade, por favor As sugestões de vídeos de vocês Eu tô com bastante dificuldade de encontrar vídeo pra fazer, sendo sincero Porque apesar de eu trazer só um vídeo por semana As coisas que eu tenho ideia normalmente são coisas que eu acho que vocês não vão gostar de ver Então eu queria que vocês, por favor, me dessem ideias de coisas que vocês gostariam de ver realmente Dito isso, queria agradecer de verdade por todo o apoio No último vídeo muita gente falou que a gente ia ganhar, falou que ia estar torcendo E cara, de verdade isso me ajuda bastante, eu fico muito feliz Por muito tempo eu fui, tipo, em 2022, né, quando eu competia Eu era o cara que as pessoas estavam torcendo contra, na verdade Tipo, todo mundo queria ver a From Brasil ganhar e eu tava meio que no lado oposto Eu tava querendo ganhar da From Brasil E agora, estar desse lado que as pessoas torcem, estar do lado que as pessoas querem que eu vença É realmente muito melhor Eu gosto bastante disso, então muito obrigado pra todo mundo que apoiou E cara, esse vídeo aqui vai ser bem curtinho É realmente só pra trocar uma ideia com vocês Pra avisar que sim, estaremos em Londres Tô muito feliz, ganhamos o campeonato É, a gente jogou esse top 8 contra a Mac Ratão Feliz Ou MC Ratão Feliz Não sei qual que é o nome deles até hoje É o time do Arraia, do Leap, do Man TV Daí, na Winners Finals a gente jogou contra a DMX Ganhamos 2x0 também Foi 2x0 contra o time do Arraia 2x0 contra a DMX E daí na Grand Finals a FA Brasil, que é a antiga Ryze Voltou Daí a gente fez um 2x1 com eles Eu realmente indico que vocês reassistam Foi uma série muito disputada contra a Ryze em específico Contra a FA Eu vou deixar o link aqui embaixo Mas quem quiser aí, ó Pokémon Unite Brasil na Twitch Com Z Então é twitch.tv barra Pokémon Unite Brasil Realmente eu indico que vocês assistam Foi um Pokémon Unite muito bem jogado Eu também queria mostrar um negócio pra vocês Que na minha opinião é bem legal É uma coisa que pra mim me deixou feliz Porque querendo ou não, a gente do Brasil em específico Acho que na maior parte dos MOBAs no geral E na maior parte dos jogos Sendo sincero Sem CFPS A gente é normalmente muito underdog A gente normalmente entra Tipo assim Ah, os brasileiros eles são ok Ou então são bons no jogo Mas eu não acho que eles vão ganhar E etc E cara O Zoinks, que é um dos casters gringos Um dos mais famosos aí Ele faz a transmissão oficial do NA e do EU Então cara, ele fez aqui uma tier list pra ele Dos top 10 times do mundo E cara, vocês podem ver que a gente tá em terceiro A gente é o melhor time do ocidente Na opinião dos Oinks Eu acho isso bizarro Eu acho isso muito absurdo Ele ter essa visão da gente Eu acho muito, muito, muito legal mesmo Eu queria mostrar pra vocês também Que cara, a gente tá indo pra EOS Cup A gente tá indo pra competir E a gente tá indo bem confiante Eu tô pelo menos bem confiante Que a gente tem plena capacidade sim De ganhar EOS Cup E tem plena capacidade sim De bater de frente com qualquer time Que encontrar a gente E a gente não entra como underdog A gente não entra como esse sentimento De que a gente é pior que ninguém Como na maior parte dos outros jogos A gente entra Então cara Pra mim em específico Eu não sei pra vocês Pra mim isso é absurdo Esse sentimento de a gente é capaz de ganhar É um sentimento que me move De verdade Eu não sei Eu realmente não sei Se eu continuaria competindo E eu continuaria investindo No cenário brasileiro Se a gente não tivesse esse sentimento De a gente pode ganhar Eu não posso garantir isso É o que eu sempre falo A competição é o que me move E se eu não consigo ganhar Não tem por que competir Esse é o meu pensamento Então cara É muito, muito, muito Uma alegria grande pra mim A gente tá nesse cenário De que a gente pode bater em qualquer um Queria de novo Mais uma vez agradecer vocês Uma coisa também Antes que eu esqueça É agradecer a Logitech A gente ganhou esses fones de presente Hoje é Pro De presente da Logitech Pra jogar o campeonato Cara, muito obrigado Logitech Pelo presente E é isso rapaziada Deixem aí de comentário De verdade, por favor Coisas que vocês querem ver Aqui no canal Ideias de vídeo Que vocês queiram em Londres Não tem ideia ruim Se vocês puderem me falar O que vocês querem ver Eu agradeço Porque eu realmente Tenho dúvidas Sobre o que fazer Não que falte ideias Mas falta saber O que vocês querem ver Pra eu trazer O que vocês querem ver Entendeu? Então é isso Obrigado de verdade Por todo o apoio Eu amo vocês Muito, muito, muito mesmo E é isso Vejo vocês semana que vem Um beijo, amigos Tchau Mua Transcrição e Legendas Pedro Negri